Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns 12 anos Vamos sair da lama com os meus ítices Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu estirante, o que vocês querem ver? Sangue! Tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante O que vocês querem ver? Sangue! Caralho! Cê sabe que não é compatível Com a sua rima aqui nesse debate Isso é só pra começar, por isso eu já tô no combate Demorou Na verdade cê confundiu Falou de resente Tem muita diferença pra quem é o residente E viu que eu mando mais do que você Cê não consegue num caixa Na RAP, mano Vim te bater, cê quis sair Falou minha rima agora que cê sair Fazendo o verso D2 Cê é sair Então agora o bárbaro manda o cê pra réu rain E cê não consegue vir Fazendo o verso bom Agora que eu sei que te mato Não sei fi Batendo então agora mano é uma cipher E eu te corto igual um saíter Então sai cê Bate de frente comigo meu mano Agora eu sei que vai vir Vamos votar consciência Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Mota 1 a 0 e tudo que vai Volta Menos a merda Menos a merda De atacante o que vocês querem ver Sem, 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 sem Não jogava Roberto Carlos de atacante Porque eu não sou tolo Fazia a minha rima mas tem liga porque eu colocava na frente o castolo E você não consegue ver A rima agora aqui na brisa E eu curtia ficar colocando patrocínio na minha camisa Porque era um sonho que eu tinha Agora aqui nessa pista Hoje eu consigo meu patrocínio porque eu me tornei o meu próprio artista E você não consegue meu mano Fazendo a rima agora que é inteira E esses nóia se acaba no pó Pede pra mim nesse modo carreira Amigo vou te mostrar aí Isso que eu vou e cê no com Segue meu nó que eu te bato assim que eu tô Já que eu faço minha rima mano Ninguém leve em até o fim E cê não ganha de mim nem no FIFA nem no PES Que esse é meu ultimate team Tá ligado mano cê quer falar até de PES E rimar no J10 da doutrina No ataque é castelo e ruins JPE castelos e ruínas Faço a rima muito boa Mano você tá ligado que agora você não tem fome? Porque a copa é Konami Tá achando que cê ganha Konomi? Cê rimando é muito fraco mano Sabe que agora eu já tô tranquilo Por isso que nessa pegada JPE faz a rima mano te aniquilo Sabe por que? Que rimando agora os seus versos não podem? Porque rimando se arrumou estrelato Cê se fudeu porque estrelas explodem Quatro versos muito bom Mano cê tá ligado que agora o J10 que faz? Rima no mano eu tô no tom Sabe por que eu sou eficaz? A sociedade de hoje é uma estrela Sabe por que que eu tô na moral? Porque todo adolescente brilha Mas sempre se mata no final Terceiro! 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 Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Vem! 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 Demorou! Demorou! O adolescente se suicida no fim Mas a rima pra mim é cumprida E eu tô tipo nos três motivos Fazendo minha rima motivo de vida Ih! Cê não consegue! Mano minha rima é insana Você não é baker Mas eu faço rap com a minha família Oh Hanna! Oh Hanna! Você sabe né meu mano que rimando agora é o prêmio Adolescente se matando pra doença do século Eu sou a cura do milênio Faço verso muito pesado meu mano Você tá ligado que rimando cê não para Não é modo carreira Você inventa história é o modo Carrara Faço minha rima Ih! Te mato aqui no sapatinho mano Peço é meu tempero Porque eu te mato Flow Agostinho mano Isso é meu correqueiro Minha rima Agora é praxe Pode falar que eu tô em Uberlândia Fazendo com meu Carrara um taxi Ei! Oh! Mano pode tá em Uberlândia Você tá ligado que rimando cê é fã Tipo Masterchef não é tampero Eu dou um tapa na sua Jacã Ahê! Tá ligado que rimando agora Cê não empaca Trata faz a rima e te manda pra maca Tipo já vem maca Mas você é um rato que rouba um carro Minha rima te deixa um sequela Não consegue cê roubou um carro Depois de roubar um carro cela Isso eu não consegue fazendo aqui Mata o meu agora não é no papel E você vê o Cirilo de trás pra frente É o lírico matando um carrossel Sem maldade Esse cara até falou de Uberlândia Agora falou de Cirilo Namora Larissa Manoela e vai pra Disneylândia Cusão! Você tá ligado que rimando Agora você perdeu Nessa enquete Tipo Larissa Manoela Orlando Joga o basquete Não é Orlando Minha rima tô divando Então eu mostro pra você meu mano Porque eu sou o tal do Ferdinando Mas cê não consegue mano Pra você vira um cara na estande É Ferdinando Eu tô na zaga Pode falar Roy Ferdinand Roy Ferdinand Cê tá ligado Cê toma um coro Toma um apavoro Falou que é Ferdinando Pelo que eu saiba Ferdinando é um touro E aí Na moral Um homem sem chifre é um homem sem nada Cê perde no final Tô me defendendo Barulhos pra matar né Barulhos pra matar Barulhos pra matar JP Mota JP Mota JP